Então, vamos apresentar a nossa convidada especial de hoje. Nossa, e agora a gente apresenta... Ih, agora deu bug, amiga. Que apresenta... A gente fala rica ou fala Gabi? Rica! Você prefere rica? Então tá bom. Com vocês, Rica de Marrê! Que é rica mesmo! Rica porque é bom que atrai, né? Mas assim, joga pro universo. Amiga, mas acho que você jogou tanto que atrai o mesmo. A gente conseguiu ver em você. Amiga, sim. Mas os chinelinhos... Então vamos mudar, vamos falar bilho. Porque atrai é uma coisa além. É, mas joga mais pra frente, né? Bilho de Marrê. Bilho de Marrê. Gostei. Amiga, você viu o lookzinho dela? Esse blazer deve custar o preço do nosso carro. Ai, amado. Mais o sapato. Não, o sapato... Ali, olha ali no... Nossa, tem um chiclete embaixo. Tem? Não, etiqueta verde. Nossa, é um chiclete mesmo. É, não. Gente, o que é isso, hein? Cadê o álcool em gel? Álcool em gel, pelo amor de Deus. Calma! Meu Deus! Começou, começou. Começou. Desastrada desde o começo, minha irmã. Não sei do nome. Olha, se eu não derrubar metade desse cenário, daqui pro final, minha filha. Você pode quebrar o que você quiser a nossa placa. Sastariana, desastrada. A nossa placa, deixa eu ir. Eu vou botar logo minhas pernas pra cima. Cadê? Mostra o outro. Vamos ver se tem alguma coisa embaixo. Não sei. Tem? Olha aí o preço. A etiqueta. Gente, você não tira a etiqueta? Não. É porque ela devolve depois. É pra eu lembrar. Por isso que ela tem o bote de cor. Pegamos o truque no ar. Não, mas é... Também. Mas é porque... Quem nunca é, Maurício? É pra eu lembrar ali... Enquanto eu paguei, eu falei... Não, Gabriela, você vai ter que usar mais, valorizar mais. Porque é minha filha. Investimento. Eu vi você postando o... Abrindo esse aí. Unbox, sim. Foi, eu fiz. Eu gosto de fazer assim, né? Mostrar nos stories e tal. É.